Avermídia, placas de captura e Kit Gamer. Seja um parceiro. Links na descrição. Olá pessoal, eu sou o Priscila no vídeo de hoje. Tamo aqui, tô de volta pra gente se cagar tudo em missão. Que é isso que vocês gostam, não é isso? Então vamos jogar uma missão aqui referente a coisa pra se cagar. A porta tá trancada. Encontre uma chave. Você encontrou a chave? Que bom. Deixa eu trancar a porta. Olha que maravilha. Tem um bicho correndo ali. Eu vou sair daqui não. Tem um bicho ali. Ah, fantasma. Eu tenho que sair desse lugar. É, mano. Vá pra os andares de baixo. Né? Primeiro andar. O térreo. Merda. É, onde está a porta? Não tem como sair, né? Não tem pra onde correr. Não há escapatória. Eu acho que seria a tradução melhor. Sei lá. É, encontre algo. Ok. Algo o que, meu amor? Você precisa me dizer o que eu preciso encontrar, né? Que, né? Como de costume, o link da missão tá na descrição. Junto com as informações do autor. O que é isso? Mizu, a única maneira de sair desta casa. Mizu? O que é isso, velho? Você precisa procurar algo que esteja escondido nessa casa. Ai, meu Deus. O que é esses bichos? O que é que foi isso? É então, meu amor. Mizu é assim que fala. Eu não sei falar desse nome não, tá? Aham... Descubra o que eles estão sabendo. Eu não vou, não. Véio, quando a gente escuta um barulho que tem fantasma, a gente não vai ver o que é. Né? A gente aprendeu nos filmes de terror. Vocês assistiram, né? Eu só assisti um na minha vida. Ópa aí o bicho vindo. Ópa aí. Sai. Corre, bicho. Corre. Há duas portas. Escolha o da esquerda. Tá, cara. Mas qual é o da esquerda? Que porta, mano? Escolha a porta esquerda. Que porta, velho? Não tem porta na sala, não. Ali é uma janela, né? Eu acho que é as portas do quarto. Aqui é a direita, né? Ai, meu Deus. Ele veio. Não, meu amor. Não. Não, sai pra lá. Eu tô rouca, tá, gente? Desculpa, porque... Sabe como é que é? Ai, velho. Não, essa porta não é. Que porta que ele tá dizendo, cara? Que porta, meu Deus? Sai, bicho. Oxi. Cara, eu tô rodando essa casa faz meia hora. Eu não encontro essa bichica, não. Eu não sei que porta que ele tá falando, cara. Ele falou que era algo escondido. Aí, quando a gente chegou na sala, ele deu a dica que seria uma porta... Mentira que era essa planta. O quê? É, a gente foi transportado, né? Eu tô muito confusa. Ah, mano. Maldita hora que esse boneco entrou naquela casa, hein? Coitado. Entra o maior tesouro. Nunca mais na vida dele ele vai. Tá. Então, ali tem... É sim. É um local bem agradável, né? Porque tem... Tá bem agradável esse local. Eu acho que não vai ter problema nenhum aqui, não. Eu acho que não vai ter problema, não. Agora, você tem um taco de beisebol e uma pistola. Use-o pra quebrar. Agrade o portão. Aqui, é? Ah, meu Deus. Por que eu tenho que quebrar? Atirando, não. Oxi! Olha os bichos! Ah, eu vou quebrar isso nada. Será que a pistola quebra? Eu tô com pouca munição, mano. Como é que eu faço aqui? Assim? Será que eu consigo matar eles? Sai, derrota! Quebrou? Quebrou, quebrou. Mas agora os bichos vão vir. Que isso? Uma criança! Que isso, velho? Que isso? Até o Trek tá aqui, cara. Aqui, daquele desenho. Sai, mulher! Eu, hein? Sai fora! Olha os bichos. Olha pra ir. Até bem que com tirinhas, eu tô morrendo. Cara, botaram um bebê do que... Esse bebê aí não tem que ter uns, não, né? Parece o Chuck. Ai, velho. Sai fora, meu filho! Morre logo! Ai, velho. Ô, ô, ô. Tem mais bebê aqui. Sai. Peraí. Tem que me afastar deles, senão, né? Vai dar errado. Que local agradável, né? Mesmo com a arma na mão, eu estaria totalmente desesperada se fosse eu nessa situação. Porque, né? Ai, meu Deus. O que é que vai vir agora? Ah, não, velho. Vai vir o quê? Ai! Outro bicho! Ô, meu filho, tu não cansa de morrer, não? Morre e derrota. É o bicho da casa, né? Não, ô, ô. Priscila, não gasta munição, não, trouxa. Ok. Mate o boss. Que boss o quê? Ó o bicho. Ó o tamanho do bicho. Misericórdia. Sai pra lá, meu filho. Ó o tamanho do bicho, velho. Ainda bem, pelo jeito, ele não tem arma. Né? Ele não tem arma, não. Acho que ele tá com uma faca só, se eu não me engano. Acho que eu vi na mão dele com uma faca. Mas dá pra nós matar ele, né, mano? Misericórdia. Misericórdia. Morre, meu filho. O bicho tem a vida infinita. Ai. Então, imagina tu nessa situação. Se coloca dentro da missão. Tu tá dentro da missão e tu tem uma pistola e um monte de bicho tivesse querendo te matar. Eu ia morrer. Porque eu não sei usar arma. Eu nunca usei arma na minha vida, cara. Não tenho ideia como é. Eu nem ia acertar um tiro. E a hora de recarregar? Que eu nem ia saber. Tem isso também, né? Ai, velho. Que situação, viu? Morre, meu filho. Agora tu vai morrer. Ainda bem que o autor dropou essa caça aqui, né, velho? Bom trabalho, Mizu. Tem alguém rindo da gente. Saiu, Thiaba. Quem é você? Vá para o Flair. Flair. É essa fumacinha aqui, né? De sinalização. Ok. Beleza. Chegamos nesse lugar. A gente tá nessaquela encerraria, né? 27 de dezembro, uma casa... É... A polícia acreditava que o dono da casa matou algumas pessoas. Na casa, a polícia não conseguiu encontrar o corpo da vítima. E ainda a gente tá em investigação. Quer deixar esse lugar? Ache o corpo do... Do negócio. Eu acho que foi isso. Nossa, é muito difícil traduzir simultaneamente rápido assim, cara. Eu acho que é isso. Mas eu sempre legendo pra vocês, né? Todo vídeo aqui no canal que tá, sei lá, missão em inglês. Eu coloco a legenda na edição, porque nem sempre eu consigo traduzir tudo, né? E na edição eu consigo legendar devagarzinho. Vamos ver se a gente encontra, então, esse bagulho. Agora não tem pista nenhuma, mano. Um local que é gigante. Como é que eu vou encontrar essa bexiga, véia? Eu vou sair daqui semana que vem, no Natal. Esse vai ser o vídeo especial do Natal. Eu não sei, cara, onde tá. Sei lá, viu? Esse lugar aqui, eu vou te contar também. Esse lugar aqui não... Eu acho que a Rockstar fez de propósito, véi. Porque pensa num lugar esquisito, né? É muito esquisito esse lugar no Natal, Sandris. Na moral. Misericórdia. E como sempre, né, gente? A gente tá naquele momento procurando o objetivo da missão. Você faz o quê? Deixa o like pra não esquecer. Se é novo aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho. Né não? E pra não esquecer. Vai ver se aí, tá? Se assistiu o vídeo, esqueci de me inscrever. Perdi os vídeos. Né? Você se inscreve. É de graça, mano. Cara, eu já rodei tudo aqui, mas... Quando eu cheguei aqui, eu vi esse pé de palmeira aqui. E essa palmeira não existe aqui. Em cima desses troncos. Deve ser aqui. Que ele tá escondido. Né? Porque não existe, não. No GTA San, essas coisas, essas placas, essas coisas aqui, não. Isso é da missão. Demorei um pouquinho pra encontrar, vi? Que pense. Bom trabalho. Como eu prometi, você vai deixar esse lugar. Obrigado, cara. Olha aí, que elegância. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido mais uma missão de terror. Aí, voltada a terror, né? Onde a gente tava naquela casa, tinha que escapar. Muito da hora a missão. Eu apanhei muito pra encontrar, pra pegar, que a porta era aquela, no caso, aquela porta que tava ali mesmo, na sala. Né? Eu passei meia hora ali, mas a missão é muito boa, cara. Eu vou deixar o link aqui na descrição, pra quem quiser jogar também. E lembrando que todas as redes sociais estão aqui na descrição. O Twitter, o Instagram. O meu segundo canal aqui no YouTube também. Onde eu trago vídeos de outros games. E lives sempre no canal roxo. De live, sabe? É só procurar lá, ET Canal, que eu tô ao vivo lá. Todo dia, praticamente. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aquele like. E a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau.